Dias É que hoje vai terabetia dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco vai ser sequenza de babo é o que é, sim, não tem o próprio O que é? O que é? O que é? Música É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Mas não se afeta não, eu não quero com você Compromisso não é metal, lá e tal, é 100% bandido Mas não se afeta não, eu não quero compromisso Não é metal, lá e tal, é 100% bandido Não é metal, lá e tal, é 100% bandido E Dona Você está ouvindo para o Pernesti, Rebex Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Música 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 É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mas não se afeta não, eu não quero com você Compromisso não é metal, lá e tal, é 100% bandido Mas não se afeta não, eu não quero com você Compromisso não é metal, lá e tal, é 100% bandido Música Música